E aí E aí E aí E aí e aí eu não adocam os parântios viraram ah e machaca-mos já a loto você quer não acreditar 20 mil eeeh botnar me wafati mashallah faba kutinha oh halo humm 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 eeeh Wafati neriske beeeh utri dun ok ah a mine Mwenye, mwenye, umuashev mwa, taparona kutuzaonu, munguavu anuala, wawombani. Omibani, omibani justemo, hi, hi, hiwa, joan kiputukai uitine, eh, waa, zukuweji, eh, mwenye, nsu, regeza lsu ala, eh, waa, bakoku, shangisa. Nsu, Hanka. Ndiyo, Hako he, sud deme po wa, Nkiwa, tse. Ndiyo, Ndiyo, Ndiyo ito wo, enquantoidas neither kanan conia, while you Sinema. Agora eu vou fazer todas as coisas. Eu comecei. Eu vou fazer uma brinca. Quando eu fizer uma brilhante. Então, eu vou fazer um grande. Eu vou fazer uma brinca. Eu vou fazer uma brinca irá. E fala que eu vou fazer. E eu quero que você tenha aqui. Eu vou fazer um brinca. 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 Inicia- trendy No problema Professor Sim Participem Quem escreve Sua Abreu Ele Sim, sei lá, vai pra você ir lá Eu me vê, eu o que você quer fazer E o que você quer saber? O que você quer saber? Ei, você deve saber que você não vai fazer É, não é?! Eu não vou falar em mim Ou você quer que você tenha Bem pra mim A gente já está É, que você quer saber? É, não é? Eu não vou saber, não é É, não sei É, você quer saber A CIDA ONDEA ALLA A CIDA kan adorar A CIDA DE ALLA A CIDA ONDEA ALLA A CIDA NGRA NAVUE A DE ALLA A CIDA NEGADO A CIDA IR o 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